Todos preparados e concentrados, Henri Castelli, Juliano Floss, Bárbara Reis e Bárbara Coelho, na pista do Domingão. Só love, 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 só love. Quero ver de novo com você e atracar com gosto o corpo, alma e coração. Vemero, tem mais o meu prazer, controlo o calentário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer, teu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol. Sal, love, só 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 love. Quero ver de novo com você e atracar com gosto o corpo, alma e coração. Vemero, tem mais o meu prazer, controlo o calentário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol. Sal, love, só 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 love. Sal, love, só love, só love, só love, só love. E mesmo que eu arriscasse alguém, não seria tão bom quanto é. Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Já descrito toda essa razão Se a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salah, 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 sal Olha eles! Alçou de mochecha ao vivo no Domingão! Juliano Clos, Henrique Castelli, Bárbara Coelho, Bárbara Reis, Dani Duran, Tati Scarlett, Vinícius Melo, Vitor Avelara. É o Grupo B, quem gostou faz barulho no Domingão! Muito bem! Essa foi? Posso falar? Até o Diogo Defante, que tá de planta hoje, botou a samambaia, a faixa coalhada ali que eu vi. Irmão! Ó, ó, ó! Vamos começar com o Antônio Calone. Antônio Calone, qual foi a sensação, qual o impacto e qual a sua nota nesta performance do Grupo 2? Olha, Henrique, eu acho que depois dessa, ninguém vai perder o emprego. Inclusive, eu tô lendo aqui que o cachê de vocês vai triplicar depois dessa apresentação. Vale conferir essa informação depois. É isso, é isso. Olha, continuando no clima da festinha, 10, muito legal, hein? Obrigado, Zé. Eu também fiquei meio, falei... Sabe festinha que você dança junto? Giovana! Gente, meninos, foi demais. Isso foi incrível. Sabe o que foi mais legal? É a magia do gravando. Começou a tocar música? É muito louco. Todo mundo entrou num personagem. Sabe? Cada um no seu personagem criado aí mentalmente pra dançar. Então, eu achei incrível. Nota 10. Obrigado, Gi. Eu sei a resposta, mas eu vou perguntar. Giovana, também, quem é você na festinha, na pista de dança? Eu sou a péssima que fico sentada no sofá, não danço, tenho que ter um pavor de dançar. Não, não, ela dança sim. Pavor de dançar, eu não sei como eu fiz o clone até hoje. Ela dança, ela dança que eu sei. Dançar uma dança do ventre. Giovana... Não, peraí. Não me obriguei a falar. Eu sou inimiga do fim. Isso não quer dizer que eu danço. Obrigado, Henrique Castelli. Muito bem. Ana Botafogo, seu comentário e sua nota para o segundo grupo de hoje, o Grupo B. Esse Grupo B trouxe não só a criatividade, mas trouxe muita alegria. E claro que o baile pode ser uma coisa mais aconchegante e pequenininha, mas eles souberam ocupar esse espaço, porque aqui é show. Então, vocês fizeram a coreografia, quem fez, foi muito bem feita, porque vocês ocuparam muito bem o espaço, souberam fazer essa ocupação espacial. Teve alegria, teve muito charminho, né? O Juliano também... Estamos nos surpreendendo com o Juliano, que é o mais jovenzinho de todos. Obrigado, de verdade. E teve muita dinâmica. Obrigado, gente! E a gente... Mas a gente precisa saber que é sempre um trabalho em grupo. Então, tem momentos muito bons de grupos, mas ainda precisamos de mais e mais ensaios. 8,5. Muito bem. Little Zebra. Eu acho que vocês poderiam ter escolhido um caminho mais fácil, certo? Porque esse é o momento da estratégia, momento de conhecer... Primeiro dia, né? De conhecer o terreno, de conhecer os dois competidores. Mas vocês vieram com tudo, certo? Como eu tinha falado antes em relação à organização dessa dança, vocês quebraram tudo. Eu acho que vocês fizeram um bom trabalho e essa alegria que contagiu todo mundo. Espero que vocês continuem nessa vibe até o final dessa temporada. Muito obrigado. 8,5. 8,5. E, finalmente, Carlinhos Jesus. Vocês fizeram alguns movimentos característicos do charme. Fizeram alguns desenhos interessantes. Duas diagonais que vocês fizeram no palco. Quer dizer, houve uma coreografia de movimentação. Eu acho que faltou protagonismo da proposta que é o charme. Achei pouco do charme da dança coletiva e social. É uma dança coletiva em que, na grande maioria, 90% da dança, ela é todo mundo fazendo o mesmo movimento. Eu quero destacar o Juliano, que você arrebentou. Acho que você se destacou no grupo. Eu podia dizer, como você é muito jovem, eu ia dizer, isso não vai, né? Não vai render muito, mas não desmerecendo os outros. Castelli, sim, arrebentou. Mas o moleque mandou bem, bagarando. Obrigado, obrigado. Minha nota é 8,2. 8,2 de Carlinhos Jesus. Muito bem. Grupo B. Sofazão da ele pra vocês. Peace.